Estou sozinho Brilhei caminhos onde o vento frio me afastou de ti Preciso do teu calor, me envolve com teu amor Como um novo amanhecer, como um belo dia pra viver Tenha tua luz e faça acontecer, Jesus Uma transformação, o toque das tuas mãos Sinto em meu coração a paz da tua graça que me traz Pode o céu se acabar, pode o mundo desabar Não temerei mal algum, mas onde quer que eu vá Sei que sempre estará Me sinto longe de você e estou sozinho aqui Brilhei caminhos onde o vento frio me afastou de ti Preciso do teu calor, me envolve com teu amor Como um novo amanhecer, como um belo dia pra viver Vê a tua luz e faça acontecer, Jesus Uma transformação, o toque das tuas mãos Sinto em meu coração a paz da tua graça que me traz Pode o céu se acabar, pode o céu se acabar Pode o mundo desabar Não temerei mal algum, pois onde quer que eu vá Não temerei mal algum, pois onde quer que eu vá Sei que sempre estará Uma transformação, o toque das tuas mãos Sinto em meu coração a paz da tua graça que me traz Pode o céu se acabar, pode o mundo desabar Não temerei mal algum, pois onde quer que eu vá Sei que sempre estará Não temerei mal, pois onde quer que eu vá